Muito bom dia a todos os amigos e amigas aqui do canal Reflexões Psiquiátricas. Hoje nós estamos fazendo uma live num horário diferente do habitual. Estamos fazendo uma live um sábado de manhã. Nenê, bom dia. Olha aí, Gabriela, bom dia. Tute, bom dia. Érica, oi, Érica. Nutricionistas hoje. Doutor Lúcio, doutor Roberto Ramos, que pizza ontem, hein? Maravilhosa. Doutor Troia, Fernanda, bom dia. Rosa, bom dia. Cíntia, Karine, bom dia. Nós estamos fazendo uma live. Calimera, Calimera a todos. Eu não sei falar. Fernanda, bom dia, Fernanda. Bom, nós estamos... Helena. Pessoal, vocês acordaram cedo, hein? Mara, bom dia. Nós estamos fazendo uma live na segunda-feira. Perdão, segunda-feira. Olha, eu aqui é. Por isso eu acordei sábado de madrugada hoje, né? Dona Fê, bom dia. A senhora está aí? Oi, Andréa, bom dia. Já foi na feira, está certo. Olha, você foi na feira, mas você deve ter comprado um monte de tomate, tomate. Um monte de coisa com agrotóxico, né? Nós vamos ver hoje. Estou esperando a professora Larissa Bombard. Ah, Larissa entrou. Convidei a professora Larissa. Bom dia. Bom dia. Você está me ouvindo bem? Eu sim, e você? Muitíssimo bem, muitíssimo bem. Que horas você tem aí, Larissa? Uma. Aqui são uma da tarde. E faz um tempo frio, imagino, não? Nossa, muito frio. É? Ah, para nós brasileiros é uma violência climática isso, porque difícil. Não sei, alguma coisa do clima e da atmosfera. Você sabe que eu morei na Escócia há um ano? Sim. E eu ficava me perguntando por que a humanidade veio ocupar essa parte do planeta, sabe? Porque para nós brasileiros é, não sei, é incômodo. A gente está acostumado com... Ah, com ar livre, é a maior parte do ano, né? Então, mas enfim, mas está tudo bem. Eu estou rodeada de gente que me traz muito calor. Então, isso é muito bom. Bélgica é tudo bem, mas você morou nas Highlands. Nas Highlands... É. É punk, mas aqui não é tão diferente, viu, tá? Não. Não. É meio Scotch weather também. Não é muito diferente, não. Super úmido, super chuvoso. É o tema do... É o tema das conversas diárias, sabe? Como na Escócia, assim. É o tempo. É uma coisa que... Enfim, mexe. Mas está tudo certo. Primeiro eu vou agradecer a você... Posso te chamar de Larissa? Lógico. A professora Larissa Lombardi... Bombardi, desculpe. Desde o primeiro minuto foi muito gentil. Eu sei que você está fora do Brasil, está na Bélgica com seus filhos. Tem um monte de atividade. Você é uma pessoa extremamente conhecida e ocupada. E eu te agradeço muito o fato de ter recebido o meu convite. Eu tenho certeza que um monte de colegas nossos lá da universidade estão te assistindo aqui. Muita gente com muita saudade de você. Professora Larissa foi professora do Departamento de Geografia da USP. Você ainda é? Ou você saiu do Departamento de Geografia? Ainda é? Não, eu estou. Estou afastada. Eu estou afastada para realizar o pós-doutorado aqui. Enfim, pelas questões políticas eu estou afastada. Mas sou professora do Departamento de Geografia. Continuo orientadora do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana. A Elisandra Aleixo está dizendo para você que está com muitas saudades de você. Também tenho saudades dela. Ela foi minha aluna na PUC Campinas há 15 anos atrás. E foi a minha primeira experiência como professora universitária. Tenho muitas saudades de Elisandra. É uma pessoa de altíssimo humor. Foi muito importante na minha trajetória. Ela e o grupo de alunas daquele momento foi muito bom. E o professor que me recebe hoje aqui na VUB foi professor também da Elisandra. Fomos colegas na PUC de Campinas. E você hoje é professora da Universidade Livre de Bruxelas. Departamento de Geografia? Não. Eu estou fazendo um pós-doutorado. Não é um vínculo como docente. É um vínculo de pesquisador, como pesquisadora, na Universidade Livre de Bruxelas, mas na Flemish, de língua holandesa, de língua nirlandesa. Tem duas, né? Tem a ULB, que é a Universidade Livre de Bruxelas, mas de língua francesa. E tem a VUB, que também é a Universidade Livre de Bruxelas, mas de língua nirlandesa. Estou na VUB. No departamento de Criminologia. Não é no departamento de Geografia. Bom, antes de falar do tema, eu quero te agradecer. Quero dizer que é um prazer e uma honra estar aqui com você. Uma grande honra, Taki. Muito, muito obrigada pelo convite. Pelo contrato. Então, o tema da pesquisa é sobre Criminologia Verde na Amazônia. Eu estou encerrando, na verdade, esse contrato. Esse primeiro contrato. É um tema, a gente, quando em 2020, desde 2019 que eu estava me organizando para sair do Brasil por causa de várias intimidações que eu vim sofrendo, desde intimidações no campo pessoal, até no campo acadêmico mesmo, de alguma forma. Então, eu não sei por onde você quer conduzir a conversa. Vamos lá. Eu adorei essa história de Criminologia Verde na Amazônia. Você fazendo pós-doc em Criminologia tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje aqui, né? Mas eu queria te perguntar um pouquinho o seguinte. Como é que foi o teu percurso? Porque como é que você chegou à geografia? Porque não é comum as pessoas irem fazer geografia. Não é das carreiras que as pessoas pensam. Nasci para ser geógrafo. Então, você sabe que eu estou escrevendo um pouco da minha biografia com convite de uma gente literária aí da Alemanha e me revisitando, sabe? E, não sei, eu tinha uma coisa assim, desde a infância... Eu estudei numa escola pública muito boa, chamava Escola Estadual Experimental da Lapa. Eu não sei se você ouviu falar, mas era uma escola construtivista pública, muito, muito boa. Eu gostava muito de escrever desde pequena e gostava, não sei, tinha um apelo com a natureza, assim, de forma bem genérica, assim, bem poeril, eu diria até, sabe? Uma coisa muito de me identificar com os temas da natureza. Com 10 anos eu andava com o bóton de Salve a Amazônia, tinha essa coisa assim, sabe? E daí, depois, fui... Ao longo da adolescência, eu não sabia bem por onde ir, mas sempre gostei muito de geografia. No ensino médio, eu tive um professor de geografia chamado Roberto, era um japonês. E eu pensei, não, é isso que eu quero fazer. Porque eu pensei, nossa, a geografia era o que, para mim, aparecia como a grande possibilidade de abordar temas sociais e temas ambientais. E foi por isso que eu fui prestar geografia. Então, foi isso, assim, a geografia foi essa grande possibilidade, e é a grande possibilidade. Eu penso que a geografia, como mais nenhuma outra ciência, tem essa possibilidade de a gente lidar com os temas sociais e ambientais ao mesmo tempo. Essa é a especificidade, uma das especificidades da geografia, é o drama, né? Eu digo para os meus alunos que a dor é a delícia de sermos geógrafos, porque a geografia, ela foi formada, assim, academicamente, num contexto bem, o contexto... O Milton Santos dizia, né, o grande geógrafo Milton Santos, geógrafo premiado, né, geógrafo negro brasileiro super premiado, ele dizia que a geografia nasceu mais como ideologia do que como ciência. Então, como ideologia, da ideologia no sentido clássico mesmo, como uma forma de pensar para reproduzir status quo. Então, a geografia, ela surge como ciência no século XIX, né, como uma escola acadêmica, como um lugar na universidade, para justificar, na verdade, o colonialismo das potências europeias. Então, é assim que ela surge. Então, eu digo para os alunos da dor é a delícia. E depois, de um tempo, quando ela passa a se rever, ela, em consciência, não sabia mais bem qual que era o seu lugar. A gente não é bem história, também não é geologia, o que que a gente é, né? E, na verdade, não é uma discussão totalmente superada na geografia. A gente tem, por exemplo, na geografia, a gente tem dois programas de pós-graduação. Um que é o da geografia humana e outro que é o da geografia física, enfim. Então, tem toda uma discussão. E eu lembro que, quando eu ingressei na geografia, não tinha outro tema principal a não ser a crise da geografia. Falei, meu Deus, eu escolhi com tanto carinho, fui escolher justo uma ciência que está em crise, né? E tem um geógrafo do Rio que eu gosto muito, que é o professor Carlos Walter Porto Gonçalves, da Federal Fluminense. E ele tinha um texto que é assim, a geografia está em crise, viva a geografia, né? E eu, até hoje, trago para os meus alunos, esse ano mesmo, eu ministrei a distância, uma disciplina, a história do pensamento geográfico. E eu trago esse texto dele porque ele diz, bom, é uma grande oportunidade para a geografia. A gente está em crise, é ótimo, porque a gente pode se olhar e pensar o que que a gente quer da gente mesmo, enquanto ciência, né? Bem, então eu fui fazer geografia por isso, porque me apaixonei pela possibilidade de lidar tanto com as questões ambientais quanto com as questões sociais. Eu não precisava me dividir, tinha algo que eu pudesse, enfim, lidar e um caminho mais ou menos desenhado, né? Então a geografia foi isso, teve essa influência desse professor, o Roberto. Então, eu também tive uma professora de geografia excelente no ensino básico, Selma, ela era muito brava, mas muito, muito competente, enfim, sempre gostei. E daí, depois, na geografia mesmo, enquanto aluna, eu tive um professor que depois foi meu orientador na graduação, no mestrado e doutorado, que é o Ari, o nome dele era Ovaldo Umbelino de Oliveira, e o Ari nos levou para a Amazônia, em 1992. E foi, assim, catártico na minha vida ter ido para a Amazônia, porque eu voltei de lá muito transformada, pensando, não posso considerar minha existência sem lidar com esse tema, sabe? E o Ari, ele é da geografia agrária, dessa área de pensamento que a gente chama de geografia agrária, então sempre lidando com questão agrária, conflitos por terra, etc. E ele dava essa disciplina que se chamava geografia, se chama ainda, a gente tem essa disciplina no nosso currículo, geografia regional, e era a região amazônica. Então ele levava os alunos para a Amazônia todos os anos, então eu tinha uma coisa dupla com a Amazônia, primeiro porque essa fantasia que a gente tem, a gente que é do mundo urbano, a respeito da natureza, a gente tem uma certa fantasia, uma visão romântica até, o que também, enfim, depois se a gente for falar de natureza, tem outras coisas que eu acho que vale a pena pensar, a própria ideia de mãe natureza, esse aspecto feminino, esse arquétipo feminino, mas enfim. Eu esperava ver a floresta, então um lado de mim esperava ver a floresta, um outro lado, sabia que a gente ia lidar com questões de conflito, porque o Ari, ele tinha trazido numa das aulas, antes da gente viajar para a Amazônia, um filme que se chama A Vaeté, A Semente da Vingança, um documentário, não sei se você assistiu, um filme, não é um documentário, é um filme, e é sobre a história do massacre de um povo indígena, e eu lembro que acabou a aula e eu estava chorando, o Ari mesmo, ele mesmo, de vez em quando ele lembra dessa história, acabou a aula, acendeu a luz e eu estava no fundo da sala chorando, e me impactou demais ver esse tema no filme, a violência, do massacre, enfim. Daí quando a gente foi para a Amazônia, foi o Ari, um professor só, eu lembro que tinha um aluno que era um pouco mais velho que a gente, ele devia ter uns 30, para mim era coroa, tinha 30 e poucos anos, eu tinha 19, achava ele coroa. E esse aluno, antes da viagem, depois também ele falou, Ari, para o professor, você é peitudo, hein? E eu não entendia porquê, hoje eu penso e falei, nossa, como o Ari Ovaldo era corajoso, como é que ele enfiava 40 moleques num ônibus e mais 20 em outro, ele ia com dois ônibus, só ele de professor, para a Amazônia, ele era muito, assim, muito corajoso e mandava muito bem, sabe? A turma toda, ele mantinha a coisa afinada, a viagem toda e, você sabe, imagina, acho que foram duas semanas dentro de ônibus, dormindo no chão, condições super precárias, então, e segurando o humor de todo mundo e lidar com as idiosincrasias de cada um, né? Enfim, e aí que a gente não conseguia, chegou uma hora na viagem que a gente não conseguia mais fazer cocô, né? Então, todo mundo sabia quem cagou, quem não cagou, porque, enfim, ninguém ficava à vontade, muitas vezes, muitas paradas não tinham banheiro como a gente está acostumado, com vaso sanitário, enfim, então, imagina, né? Levar um bando de jovens, né? E mais, no fim, então, assim, além de ter criado um vínculo, né? Dele, com a turma, tudo, e ter conseguido conduzir a coisa de uma maneira muito boa, ele apresentou coisas para a gente que é o que tem da importância do trabalho de campo, que a gente está em contato real com o que está acontecendo e com os conflitos, então, a gente sabia dos conflitos por terra, mas uma coisa é saber e outra coisa é, a gente chegou em Conceição do Araguaia, que foi a área da guerrilha do Araguaia, e quem nos recebeu foi uma freira da CPT chamada Ana e eles prepararam uma exposição fotográfica para mostrar para a gente. E quando a gente foi ver as fotos, eu me lembro até hoje de uma das fotos, era a foto de uma família inteira carbonizada, uma família de camponeses que havia sido assassinada e queimada, sabe? De todas essas atrocidades que continuam acontecendo no campo. E aí a gente também foi... E aquilo me marcou, assim, muito, né? E a gente tinha que apresentar um relatório no final da viagem, eu me lembro do... Eu consigo lembrar das imagens, das folhas do meu relatório, do amor que eu tive em fazer aquilo. Então, foi uma experiência muito impactante. Então, ter visitado as áreas de conflito por terra, ter ouvido isso dos camponeses, a gente visitou Carajás, a gente visitou a área de mineração de Carajás, a gente visitou Serra Pelada, a gente visitou uma terra indígena de um grupo chamado dos índios gaviões. Enfim, foi uma coisa muito transformadora, sabe? Foi lidar com a questão agrária por dentro. Não por leitura, não por nada, mas uma vivência verdadeira. Então, por causa disso, eu fui... Eu lembro de eu ter voltado e depois da viagem, a primeira vez, a primeira oportunidade que eu encontrei, eu falei, Ari, eu quero estudar isso. Isso o quê, né? Isso, eu quero estudar esse tema. E daí, a partir daí, eu fiz uma iniciação científica estudando um projeto de reforma agrária que tem em São Paulo, em Campinas, entre os municípios de Campinas e Valinhos. E daí foi toda a minha trajetória acadêmica a partir daí, em torno desse tema. O bairro reforma agrária, depois o mestrado também, e depois meu doutorado, estendendo para as outras áreas de reforma agrária no estado de São Paulo, que foram objeto dessa lei. Então, minha trajetória toda em torno da questão agrária, né? Como pesquisadora. Daí, fui estudar o campesinato. E, enfim, a questão dos conflitos de classe. Entendendo o campesinato como uma classe social do capitalismo. Daí, toda essa discussão. Então, toda a minha trajetória foi em torno da questão agrária. E daí, depois, quando eu já era... Quando eu prestei o concurso na aula... Então, eu dei aula na PUC de Campinas. Sempre fui professora logo no começo da... Eu dava aula com 19, 20 anos. Eu dava aula no ensino supletivo, ensino médio, numa escola estadual em Osasco. No período noturno, alguns desses meus ex-alunos são meus amigos até hoje. Eu tenho uma idade próxima deles. E, então, professora eu sempre fui, né? Então, paralelamente às aulas, depois eu fui fazer o mestrado, fazer o doutorado e fui para a PUC de Campinas dar aula. Daí, os meus alunos da PUC eu levava nos assentamentos. E daí, quando eu prestei o concurso na USP, que era uma coisa que eu queria muito, uma coisa que eu quis muito, que eu sonhava muito, que era poder ser professora no Departamento de Geografia da USP. Eu lembro que o dia que eu defendia, o dia da defesa da minha tese, a gente saiu da USP, foi comemorar, o Ari estava no meu carro, ele falou assim, vai abrir o concurso no dia, assim. Não deu tempo nem de eu respirar. Já comecei a estudar para o concurso. Então, daí levei meus alunos para um assentamento chamado Assentamento Milton Santos, em Americana. Levava, a gente fazia um trabalho. Eu e a Sidney de Manfredini, que é minha colega pedóloga, a gente e os nossos alunos, a gente fazia um trabalho de extensão nesse assentamento. Eu tenho vínculos até hoje. O Nisse Pimenta é uma das lideranças, eu sou muito próxima. E também no bairro Reforma Agrária, algumas famílias, a família Chiquetano, por exemplo. Enfim, são pessoas que foram fazendo parte da minha vida, eu acho, e me construindo como pessoa também. E daí eu estou chegando no tema dos agrotóxicos. O que tudo isso tem a ver com agrotóxicos? Eu só quero te interromper um pouquinho, porque isso que você está dizendo é sensacional. A Elisandra, mais uma vez, diz que te ajuda, se você quiser, na sua biografia. Eu acho que essa biografia precisa sair mesmo. Aliás, eu humildemente já te sugiro um título, que é a geografia de mim mesmo. Ai, que coisa linda! Não acha? Uau! De mim mesmo. Uma baita poesia. Tá bom, está anotado. E é interessante você trazer a baila, essa questão da geografia, porque eu estudei em um colégio conservador, onde na época a gente estudava educação moral e cívica. E, para mim, geografia era o estudo do planalto, dos solos, dos afluentes, do clima. A hora que eu vejo uma geógrafa discutindo humanidades, história, envolvimento social, eu falo, ué, mas espera aí, isso é da área da geografia? A gente fica até meio... Ué, não é para ficar sabendo os afluentes do Rio Tietê? Não é? É uma outra leitura de geografia que eu, lá atrás, jamais imaginei. Não é? Talvez era uma... É. Então, o que a geografia podia ser antes, não é? Isso, exatamente. Acho que por isso, porque a gente pegou a mudança dessas crises da geografia. Então, essa geografia da crise, dessa geografia que surge depois da crise, é a geografia crítica. É a geografia que veio se perguntar para que a gente serve, né? Qual é o papel da ciência, qual é o papel da geografia, qual pode ser a contribuição, né? Então, acho que essas influências que eu tive, elas vieram justamente dessa geografia que foi transformada, que é a geografia crítica, que é uma geografia que se propôs a pensar o espaço a partir das contradições, né? Porque, no fim, a escola francesa que foi a escola que fundou a geografia da USP, assim, bem genericamente, né? É uma escola da geografia regional, é uma escola que olhava o mundo segmentado, que olhava as partes sem conseguir dar conta do todo. Então, era uma geografia que ia, por exemplo, estudar os camponeses no Vietnã ou que ia estudar grupos longínquos e, entre aspas, fechados, mas que, por exemplo, não olhava para as contradições da própria sociedade, né? Então, era essa a questão. Qual podia ser a contribuição da geografia? Então, tem vários autores e o Ari, que foi esse meu orientador, sempre trabalhou na perspectiva do território, da importância do conceito de território e aí o território entendido como resultado das determinações das relações sociais, do tempo e do espaço, né? Então, por exemplo, se eu vejo uma imagem de uma agricultura capitalista, de uma agricultura monocultora, ela é o resultado dessas relações sociais, se dão por meio do trabalho assalariado nesse espaço, digamos assim, nessa natureza que já foi transformada ao longo do tempo, mais ou menos de forma bem singela para mostrar qual que é essa potência. Então, obviamente, a soja não está sendo plantada na terra do mar, né? Então, tem um entendimento desse arranjo entre aquilo que a natureza traz, depois ela é transformada, tem toda uma discussão se existe natureza ainda, se não existe, mas, enfim, aquilo que o espaço em si, aquilo que a natureza traz, essas relações, como é que elas vão se dar no espaço ao longo do tempo? Então, é como que o território é o resultado desses elementos e, quando a gente está diante, por exemplo, de uma produção camponesa, uma produção indígena, agroecológica, etc., a gente tem um arranjo, né? Visivelmente, a gente tem um resultado de um território que é diferente de um território apropriado pela agricultura capitalista. Então, só para você entender mais ou menos por onde eu circulei, por onde circula esse pensamento, né? Então, nesse caso, as contradições, as classes sociais, o entendimento de como a sociedade se move, ele é importante, ele é fundamental e eu penso que essa nossa formação de geógrafos, porque a gente também aprendeu geografia física, né? Não muito, né? Eu tenho um colega que é um colega do departamento, o professor Fernando Nadal, às vezes eu faço umas perguntas, né? E eu falo, bom, estou com vergonha de perguntar isso, mas vou ter que perguntar, né? Aquelas coisas que a gente aprende no curso e como a gente não se aprofundou, não sabe algumas das coisas da geomorfologia ou do solo, etc., mas, de algum jeito, isso está na nossa formação. Então, tem um background, vamos dizer assim, desses aspectos do ambiente que, por exemplo, se um sociólogo vai estudar uma questão agrária, ele não vai olhar do mesmo jeito que eu olho em função da minha formação. E eu penso também, ainda não escrevi isso, mas quero escrever de algum jeito, que a cartografia é a nossa linguagem por excelência. Na linguagem dos geógrafos, para mim, é muito difícil pensar sem mapear. Eu preciso ver os fenômenos mapeados. Para mim, ele é um instrumento, a cartografia, ela é um instrumento tanto de pesquisa quanto de manifestação dessa forma de enxergar. Então, por exemplo, quando eu mapeio as intoxicações por agrotóxicos de uso agrícola no Brasil e eu vejo que Rondônia tem um número enorme de tentativas de suicídio com ingestão de agrotóxicos, eu faço perguntas. Ao passo que, se eu visse uma planilha com nomes de municípios e dados, eu não conseguiria ter uma visão espacial do problema. então, eu acho que a geografia ela tem esse potencial, não é só um potencial na forma de enxergar, é quase como que é para mim, para eu pensar, é necessário lidar com esses dados mapeados. Então, por exemplo, quando eu faço um mapa que é uma anamorfose das exportações mundiais de agrotóxicos e eu vejo a Europa hiper dilatada, é uma forma, para mim, uma forma incrível de comunicar. isso que eu tenho chamado de geografia das assimetrias, que é esse último trabalho que eu lancei no Parlamento Europeu em maio desse ano, um atlas sobre as relações comerciais Mercosul-União Europeia e se chama Geografia das Assimetrias, Colonialismo Molecular e Círculo de Envenenamento. Então, para mim, nada melhor do que uma anamorfose. O que é uma anamorfose? É um mapa que ele, os países, pode ser um mapa do Brasil e eu vou representar os Estados, mas, enfim, é um mapa cujas entidades espaciais, no caso, os países, eles são deformados proporcionalmente àquilo que eles representam de algum fenômeno. Então, por exemplo, eu mapeei, eu sozinha não, eu e minha equipe, Pablo Nepomuceno, Valdeir Cavalcanti, Tatiane Nascimento e Brena Conceição. Então, a gente mapeou as exportações de agrotóxicos no mundo e esse mapa foi uma anamorfose, quer dizer, o mapa deformado de acordo com o quanto cada país exporta. Então, você vê a Europa Central super dilatada, hiper dilatada. Então, você consegue ter uma noção real do que isso significa em termos dessa simetria norte-sul. você vê o Brasil encolhido, a África é um fio. Então, são linguagens que ajudam a gente a expressar o nosso pensamento e, ao mesmo tempo, elas são muito potentes porque, por exemplo, se eu quero ter uma ideia de áreas, de população exposta a agrotóxicos, eu só consigo porque eu consigo mapear e saber, por exemplo, que na região do Vale do São Francisco eu tenho um alto número de municípios com pessoas muito intoxicadas, assim como o Oeste da Bahia, enfim, é um instrumento, eu acho um instrumento muito potente a cartografia. Acho que é a nossa linguagem. Eu vi uma palestra sua onde você começa citando as veias abertas da América Latina do Eduardo Galeano e você diz que a soberania começa pela boca. O que isso tem a ver com comida, com agrotóxico? O que soberania tem a ver com isso? Bom, soberania daí em muitos sentidos, eu acho. Você sabe que eu tinha lido Galeano há muitos anos atrás e essa frase não tinha me chamado a atenção. E quando eu fui reler, falei, uau, mas é exatamente isso. Então, a soberania começa pela boca, aquilo que a gente põe na nossa boca tem toda uma história por trás disso. Vai desde a nossa soberania, da nossa saúde pessoal, até uma soberania mais ampla do que isso significa para o país mesmo. Então, pensando, eu vou do micro para o macro aqui e depois eu volto para o micro de novo. Pensando no indivíduo, ter essa soberania da nossa saúde, claro que tem que ver com aquilo que a gente consome, com o estilo de vida, tudo isso que você sabe dizer melhor do que eu. Mas, enfim, ter um alimento livre de agrotóxicos me previne de uma série de doenças. Então, começa por aí. E isso vai em outras escalas. A soberania começa pela boca porque se a gente tiver em consideração a soberania alimentar, segurança, a soberania alimentar, então, segurança alimentar, todos no país, do ponto de vista nutricional, são suficientemente nutridos e soberania como um ponto a mais soberania nesse caso. Não só a gente está nutrido do ponto de vista das vitaminas, dos sais minerais, das calorias, etc., mas também a gente está nutrido com qualidade. São alimentos limpos, são alimentos livres de agrotóxicos, são alimentos livres de transgênicos. Então, se a gente coloca como, e a gente vai ter eleição ano que vem, se a gente coloca, está na nossa perspectiva, termos segurança e soberania alimentar, então, a gente conquistou uma certa soberania nacional. E isso se dá em outros planos. E no Brasil, a gente não tem, ao contrário, a gente não tem segurança e nem tampouco soberania. A gente não tem segurança porque a gente tem uma parte expressiva da população passando fome, hoje, no Brasil. O José Graziano, que foi o brasileiro, diretor da FAO, gosta de lembrar, em uma das entrevistas dele, acho que há dois anos atrás, a cada dia no Brasil, 14 pessoas morrem de fome, esse número aumentou, não lembro agora de cabeça, enfim, a fome tem aumentado no Brasil, então, não há segurança alimentar no Brasil. E o Brasil importa feijão, por exemplo, para dar um exemplo. Então, a gente não tem a garantia da produção daquilo que é mais básico na nossa alimentação. Então, o Brasil aumentou as áreas de soja, cana, eucalipto, por exemplo. A gente tem uma Alemanha só em soja hoje no Brasil. A área de soja dobrou nos últimos anos e quando a gente vai olhar arroz, feijão, trigo e mandioca, que são os quatro pilares da nossa alimentação, a gente teve uma diminuição expressiva dessa produção. Por exemplo, feijão, a área de feijão diminuiu 40% nos últimos anos. Então, a gente não tem nem a segurança alimentar e nem tampouco a soberania. O que é a soberania? Vou dizer o que é pelo que não é. A gente autoriza no feijão, por exemplo, um resíduo de malationa que é um inseticida, considerado potencialmente cancerígeno para seres humanos pela Organização Mundial da Saúde desde 2015, a gente autoriza um resíduo dessa substância 400 vezes maior no feijão brasileiro do que o que é autorizado num feijão na União Europeia. Então, isso é a não soberania por vista da nossa saúde. Então, a gente está sujeito a uma condição de saúde que um cidadão europeu não está. Então, isso não nos garante nem a nossa soberania física. E aí, se a gente for olhar numa lógica macro, quando a gente vê a inserção do Brasil na economia mundial e nesse ato das relações comerciais do Mercosul e União Europeia, isso ficou muito claro. Por exemplo, quando eu olho o top 12 dos produtos mais exportados do Mercosul para a União Europeia, eu vejo nessas 12 posições basicamente minério, petróleo e produtos de origem agrícola. E o contrário, quando eu vejo o top 12 das exportações da União Europeia para o Mercosul, eu vejo materiais de alta tecnologia, componentes de telefonia, produtos farmacêuticos, químicos, etc. Então, a gente continua no mesmo lugar do século XVI, do século XVII, do século XVIII, exportando produto básico, importando produto industrializado. Então, isso nos subalterniza do ponto de vista econômico também, porque qual é o custo da gente ter, então, já tem um custo econômico que é você ter uma área igual à Alemanha para produzir soja. E isso traz um impacto severo, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista da saúde humana. a soja carrega metade do volume de agrotóxicos comercializados no país, quase, mais de 90% da soja é transgênica. Então, o que isso significa para o país? Isso significa uma subalternização em vários níveis, desde o nível muito micro, muito particular, que é da saúde de cada indivíduo no Brasil, até, se a gente for olhar no sentido macro dessa economia mundializada, do que é um país que está com a sua economia toda reprimarizada. A gente se insere no mundo vendendo produto básico. Isso não traz benefício para a sociedade como um todo. Você disse outro dia, eu li bastante coisas e ouvi muita coisa, você fez uma imagem extraordinária, que é assim, o Brasil transformou comida, alimento em commodity, em coisa para energia, aquela coisa do agro, é isso, aquilo que o agro está fazendo é transformar comida em negócio para enriquecer algumas pessoas. É isso mesmo? É isso, acho que é exatamente isso. O alimento, essa discussão que eu tenho feito, o alimento, ele foi destituído do seu sentido de alimento em si, da sua, daquilo que a gente chama de seu valor da sua potência que é a alimentação humana, que é a nutrição humana. e ele, depois da Segunda Guerra Mundial, do pós-guerra, acho que isso é muito marcado, ele se transformou nessas duas coisas que são estranhas à alimentação. Uma, que é a energia, então a gente não discute o nosso padrão de consumo, a gente não discute o nosso padrão de transporte e a gente quer substituir. então você transforma alimento em energia, é isso que a gente fez, agroenergia é isso, o que é etanol, o que é o álcool, é agroenergia, então foi isso que a gente fez, então a gente transformou por um lado uma parte do alimento em energia e por outro lado a gente transformou o alimento nisso, nas commodities, que são essas moedas de troca, do cassino que é o capitalismo internacional, então você tem a Bolsa de Mercadorias e Futuro, é possível comercializar uma soáfra de soja antes mesmo dela ter sido plantada, teve toda uma discussão essa semana, uma fricção aí, um debate porque as grandes tradings que comercializam grãos, bums, ADM, etc, ganharam, não lembro quantas vezes mais em cima do valor das sofras de soja que foram produzidas no ano passado por causa do quanto aumentou o valor do mercado internacional, então, na verdade, o que tem acontecido é que esses alimentos quando viram commodities, eles não estão respondendo para atender a saciedade humana, eles são antes de mais nada uma mercadoria de valor comparável em outros países, que é isso, o que são commodities? Commodities são produtos com baixo valor agregado, que podem ser estocados e que podem ser vendidos na Bolsa de Mercadorias e Futuro, então, para quem comercializa, tanto faz, se é minério de ferro, se é soja, se é milho, o que for, então, é isso, então, antes que mais nada, o que eles são? Eles são essa mercadoria, então, a humanidade, a única constância, e que eu quero chegar, é a fome, a gente continua com cerca de um sexto da humanidade passando fome, então, isso não tem respondido pela saciedade, entende? Então, a gente tem essa expansão cada vez mais, cada vez maior, áreas cada vez mais cultivadas com soja, com milho, etc, e, na verdade, a humanidade continua passando fome, a gente continua com 800 milhões de pessoas passando fome, então, isso não é alimento, não tem servido como alimento, então, a primeira função dessas commodities é ser uma mercadoria para ser trocada no mercado internacional, e não responder pela saciedade. Bom, acho que é do domínio público que o Brasil é o país que mais consome agrotóxico, não é isso? Por que essa facilidade? Um dos mais, a gente troca com os Estados Unidos, com China, enfim, entre os mais. O que é que é agrotóxico e vende para o Brasil? Principalmente, bom, as fábricas estão distribuídas pelo mundo, mas as indústrias, a maior parte delas tem sede na União Europeia e nos Estados Unidos, são as grandes, a maior delas, e a China, agora a China controla 25% desse mercado mundial de agrotóxicos porque é dona da Singenta e da Adama, que era uma empresa que começou no Paraná, depois se tornou israelense e agora chinesa. Então, como é? Quem são os países que controlam esses agrotóxicos vendidos aqui? São os países da Europa, China e Estados Unidos. Nessa sequência, Europa, China e Estados Unidos. Só para a gente saber, você falou de alguns agrotóxicos, eu anotei aqui alguns que li com você, Malationa, você acabou de falar. como é que é a legislação para a liberação de agrotóxicos no país? Ela é extremamente leniente? Ela é bastante, sim, eu diria que ela é extremamente leniente quando, por exemplo, a gente sabe que no Brasil, uma vez registrado um agrotóxico, esse registro não caduca. Então, diferente de um medicamento que tem o registro, é cíclico, é periódico, ele tem que ser reautorizado, ele tem que ser registrado novamente e o agrotóxico, não. Uma vez autorizado, esse registro não caduca, é ad eternum o registro. Inclusive, existe essa expressão na lei. Então, isso é um grande problema, mas, na nossa lei, tem lá, se não me engano, é o artigo 6º da lei de agrotóxicos que diz que, se determinada substância for considerada cancerígena ou teratogênica ou um disruptor endócrino, quer dizer, se ela provoca malformação fetal ou alterações hormonais, etc., reprodutivas, ela pode vir a ser reavaliada e pode vir a ser banida. E como é que é feita essa, estou falando de hoje, porque é bom, porque essa lei está sob risco. E como é que é feita essa avaliação? Ela é feita pelo Ministério da Agricultura, que vai ver a viabilidade agronômica, digamos, da substância, pelo Ministério da Saúde, que vai verificar se essa substância não traz riscos para a saúde humana e pelo Ministério do Meio Ambiente, que vai avaliar se essa substância não traz riscos para o meio ambiente. Então, tem esse tripé, isso está previsto na nossa lei, mas, mesmo assim, a gente sabe dos agrotóxicos todos que foram e têm sido autorizados que causam tudo isso, causam malformação fetal, causam disrupção endócrina, causam câncer, tudo isso. Então, mas a gente tem essa salvaguarda, digamos assim, esse princípio da precaução na nossa lei. Isso está na nossa lei e, por causa disso, alguns produtos foram banidos, como, por exemplo, uma substância chamada metamidopós, que, se eu não me engano, é um inseticida, que trazia efeitos gravíssimos para a saúde. Enfim, então, a gente teve algumas conquistas de banir algumas substâncias, mas outras não. Paraquate foi banido também, embora a gente ainda esteja discutindo como é que esse estoque, o que fazer com esse estoque, tem toda uma discussão em torno disso, mas, enfim, a gente tem na nossa lei alguma salvaguarda, né? Quando, por exemplo, a gente disse que substância for cancerígena, ela pode vir a ser reavaliada e pode vir a ser banida, mas acabou de ser emitido um decreto pelo governo Bolsonaro em 7 de outubro que, na prática, altera a lei de agrotóxicos. O decreto, ele deixa a lei mais... Eu não gosto da palavra flexível, não, porque flexível pode ser uma coisa boa, não é? Ele deixa a lei mais... Ele vulnerabiliza a nossa lei de agrotóxicos e, de algum jeito, ele colocou na prática, colocou no decreto algo que está previsto naquele PL 6299, que é o chamado PL do Veneno, projeto de lei que ganhou esse... essa alcunha, esse apelido de PL do Veneno, que quase foi votado ontem, que, enfim, depois tiraram de pauta, que é um projeto de lei que muda a nossa lei de agrotóxicos, muda o nome da lei, não seria mais lei de agrotóxicos, que é um nome, que é uma conquista, esse nome, é um nome brasileiro, muda essa conjunção de forças entre os ministérios, daí o Ministério da Agricultura teria um peso maior na decisão do que seria autorizado ou não e tornaria automaticamente permitido no Brasil agrotóxicos que já são autorizados em pelo menos três países da OCDE, o que é um baita de um problema, porque não quer dizer que três países que não são o Brasil, o Brasil não faz parte ainda da OCDE, então, por exemplo, se está autorizado na Turquia, no México e sei lá mais onde, estaria autorizado no Brasil. Então, sem ter que, sem que esse produto tivesse que ser avaliado no país. Então, uma perda enorme e, nesses últimos dois anos, alguns agrotóxicos que nunca foram autorizados na União Europeia foram autorizados pela primeira vez no Brasil. Então, isso é muito grave. Uma coisa é, juntos, os países autorizaram um glifosato, por exemplo, e agora a União Europeia está discutindo banimento e o Brasil ainda não baniu também, mas era uma coisa que era, que foi autorizada. Agora, não, a gente está vendo produtos que jamais foram autorizados aqui serem autorizados no Brasil. Então, a gente está vivendo um momento muito cruel da nossa história, muito cruel. Eu fiz o download do seu trabalho que acabou suscitando, acho, até a tua mudança de vida. Eu fiz em inglês a Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e suas relações com a União Europeia. Esse trabalho foi um turning point na sua vida. A partir desse trabalho se apresentou fora, suscitou toda essa mudança sua, sua decisão de ir para fora do Brasil. Você quer contar um pouquinho disso para as pessoas saberem? Quero, acho que é importante porque enquanto esse trabalho estava só em português, ele não incomodou, sabe? É dolorido de ver isso, porque enquanto eu e, claro, outros pesquisadores, outros professores, a gente estava alertando, olha essa condição. Naquela época, os dados desse Atlas eram a cada dois dias e meio no Brasil uma pessoa morre intoxicada com agrotóxico. Hoje já é menos. Na atualização que eu estou fazendo é a cada dois dias alguém morre intoxicado com agrotóxico. O câncer infantil está aumentando. Enfim, a gente alertando, alertando, parece que não fazia nem cócega, entre aspas, no Brasil. Claro que fez, porque eu sei, porque, enfim, a agroecologia cresceu muito, a população está cada vez mais ciente, fez cócega assim no sentido da conscientização. Isso eu tenho certeza e tive feedbacks muito positivos bem bonitos a respeito do meu trabalho, o quanto as pessoas puderam usar para poder pressionar o poder público nos seus municípios, etc. Ele também foi um instrumento muito bacana para, por exemplo, para a proposição da lei contra a pulverização aérea. Não só, lógico, mas, enfim, acho que foi um instrumento com argumentos, com os dados. E daí, depois que eu lancei ele, esse Atlas, na versão em inglês na Europa, em 2019, daí as coisas mudaram. Mas foi claro como o dia, foi um tesouro de águas, porque eu me lembro que eu estava em Glasgow e um jornalista francês que estava no Brasil, ele me entrevistou e perguntou, você não sente medo? Você não se sente intimidada por lidar com esse tema? E eu falei para ele, assim, não, não, eu estou lidando com dados públicos, são todos dados oficiais e públicos? Não. E aí, essa foi a primeira noite que eu perdi o sono por causa disso, porque eu estava em Glasgow, meus filhos estavam em São Paulo e eu pensei, meu Deus do céu, eu estou sendo muito ingênua. Foi a primeira vez. E depois, foi isso mesmo, porque por causa do lançamento do meu Atlas em Berlim, o dono da maior rede de mercados da Escandinávia resolveu boicotar os produtos brasileiros e eu sei porque ele me falou, depois ele me procurou, quis me entrevistar, etc, etc, enfim, daí isso foi também noticiado, o boicote, né, nos jornais, no Brasil, etc, e quando eu cheguei, de fato, começaram a ver as intimidações, desde e-mails estranhos até um ataque mesmo ao meu trabalho, dizendo a professora da USP mente, então, começou a ter um desconforto muito grande, depois eu recebi um conselho de uma liderança do movimento social falando lá, você tem que evitar os mesmos caminhos, a mesma rota, etc, imagina, uma mãe de dois filhos, isso é impossível, né, enfim, daí um professor do meu departamento, que é o Wagner, o Ribeiro, ele foi meu professor, um dia ele tomou conhecimento do que estava acontecendo, ele falou, não, você não pode lidar com isso sozinha, você está numa instituição, prepara um dossiê disso tudo que você está me falando, a gente vai conversar com a Arminda, né, que agora vai ser a nossa vice-reitora, né, e aí ela, enfim, ele, ela nos recebeu no mesmo dia e eu, enfim, eu levei esse pacote, esse dossiê com todas essas informações, os artigos tentando desqualificar minha pesquisa, a própria assessoria de imprensa da Faculdade de Filosofia perguntou se eu queria direito de resposta, eu quis direito de resposta, enfim, levei tudo isso, tudo o que foi escrito, toda essa notícia do boicote dos produtos, tudo, levei tudo, o lançamento do Atlas no exterior, as entrevistas dentro e fora, tudo isso, e aí ela falou, não, é gravíssimo mesmo, e conversou com o reitor, e o reitor também foi super sensível, e eu falei, eu estou considerando a possibilidade de fazer um pós-doutorado fora do Brasil, porque está insuportável, e o reitor também foi super sensível, ofereceu a segurança do campus para me proteger enquanto eu estivesse na USP, e enfim, daí não quis a segurança, porque eu pensei, não, vai ser mais um, não quero, não quis, achei que o grau de paranoia ia chegar no nível, eu falei, não, eu preciso estar minimamente tranquila para poder, para poder conduzir meus filhos, e enfim, porque também, eu considerei, não, acho que a USP é o lugar mais seguro que eu posso estar, é a USP, muito pior é perto de casa, muito pior são outros lugares, e de fato, em 2020, a gente foi assaltada, enfim, foi uma coisa assim, que foi não crescendo, sabe, de situações, e 2019, daí no final do ano, eu vim fazer uma palestra no Parlamento Europeu, em dezembro de 2000, nessa época, que eu estou aqui em Bruxelas, eu vim fazer essa palestra, um convite, do Parlamento Europeu, conferência aberta sobre o acordo comercial Mercosul União Europeia, então, só o meu departamento, as pessoas próximas a mim, sabiam, não falei isso em entrevista, já estava muito assustada, muito assustada mesmo, e daí, depois da minha apresentação, o Paul Emile Dupré, que é o assessor parlamentar, ele quem me recebeu, e que depois me deu todo o apoio para a minha saída do Brasil, para a minha vinda para a Bélgica, ele me convidou para conhecer a família dele, ele é casado com uma colombiana, trabalha com direitos humanos há muitos anos, e ele me falou como está lidar com essa questão no Brasil, eu falei, ah, está muito difícil, eu recebi várias intimidações, mas eu não recebi nenhuma ameaça de morte, e aí ele falou assim, olhou para mim e falou assim, bom, mas não precisa, porque esse tipo de coisa acontece de várias formas, daí eu pensei, bom, é verdade, daí eu pensei, bom, mas eu sou professora universitária, branca, o Brasil tem um racismo estrutural, as coisas acontecem diferentes, ele olhou para mim e falou assim, desculpa, mas o Zuende eu também era, e aquilo me gelou a espinha, ele falou assim, você não pode voltar para o Brasil, você traga seus filhos para cá, passem o Natal aqui, conheci também uma amiga, Juliana, que é uma advogada, que trabalha com mulheres, migrantes, enfim, ela também me apoiou muito, e o Lucas, que eu também conhecia já da PUC, enfim, e aí eu pensei, não, eles têm, acabou a época da ingenuidade, e o Paul Emílio falou assim, não vá para o Brasil agora, porque época de final de ano é a pior época para os ativistas de direitos humanos, etc., porque as redes, elas estão, elas não estão tão fortes, porque cada um está na sua, enfim, ele falou, não vá para o Brasil, eu pensei, não posso fazer isso, eu tenho que ir, meus filhos, enfim, voltei para o Brasil e me preparei para vir, depois veio a pandemia e eu não saí, naquele momento, e depois vim só agora e foi, e eu vou te falar que foi um alívio, sabe, o primeiro dia que eu amanheci aqui, que eu abri os olhos e respirei, eu falei, não acredito, ufa, né, então foi, foi muito tenso, foi um período muito tenso, de, enfim, de muito sobressalto, eu mesmo, agora que meus filhos estão sabendo exatamente o que é que, o que é que está acontecendo, porque não, não, também tinha que proteger eles, esse conteúdo não podia chegar, né, não, não dessa forma, né, nas crianças, agora está mais claro para eles, mas é, não é um conteúdo bacana, no geral, para as crianças no geral e para, imagina, para os meus filhos que estavam diretamente envolvidos com isso, muito menos, então, então foi isso, mas, mas ficou muito claro, tá, que foi depois do lançamento em inglês na Europa, antes disso, a gente está, sabe, eu cheguei a falar em Brasília, uma audiência pública em Brasília, e eu pensei, eu tinha pouco tempo, falei, em Brasília eu vou falar das crianças, porque, porque é disso que a gente está falando, estão todas as crianças expostas, né, não são só as crianças que estão, que estão no meio rural, né, que já seria suficiente para a gente querer banir essas substâncias e tudo mais, mas a gente está falando, mas eu, uma exposição crônica, né, quando a gente fala, olha, a gente permite um resíduo de gliposato na água potável, 5 mil vezes maior do que o resíduo na União Europeia, é, é uma exposição da sociedade como um todo, então, e aí você fala, está falando em Brasília, para os deputados, a gente está falando de vocês, da família de vocês, é de cada um de nós que a gente está falando, então, parece que, que é, é, é bastante importante quando a gente tem a possibilidade de falar fora e mostrar o que está acontecendo, uma pressão, é, vinda de fora, ajuda muito, é, a gente a, a ter algumas conquistas no, no plano interno no país. É, é, eu tinha entrevistado antes a Márcia Tiburi, que também está em Paris, sim, né, um alto exílio, queria muito falar com o Jean Wyllys, tentando falar com o Jean Wyllys, você, eu acho que a gente, e você sabe que é um êxodo de cientistas e do Brasil, né, cada vez mais, mesmo colegas meus, pesquisadores na área da medicina, em várias áreas, há um êxodo muito grande com esse governo nefasto, proto-fascista que a gente está vivendo. Eu ia perguntar uma coisa para você, ah, é interessante, você falou, aquela pulverização de avião que a gente vê, que o avião passa ali, isso é proibido? É proibido na União Europeia desde 2009, a não ser em casos excepcionais, precisa pedir uma autorização especial para fazer isso, que justifique, mas é proibido, é uma prática proibida. Agora, esses nossos produtos cheios de agrotóxicos, na Europa, em outros lugares que os compram, isso vai para o humano ou vai para a ração animal? Vai também para seres humanos, tem toda uma discussão aqui, por exemplo, tem uma entidade chamada Passage Action Network denunciando isso, então, por exemplo, se a gente olha os produtos que chegaram, assim, no geral, olhando os produtos que chegam de países terceiros para a União Europeia, eles chegam a ter 30% mais resíduos de agrotóxicos do que os produtos produzidos no território da União Europeia, então, isso é um dado geral. Para o Brasil, a gente tem o seguinte, cerca de 70% dos produtos com origem no Brasil tem algum resíduo de agrotóxico e cerca de 7% tem resíduo de agrotóxico acima do permitido aqui ou substâncias proibidas aqui. Então, esse é um levantamento com dados da Comissão Europeia, da Comissão Europeia de... Safety... Enfim, Comissão Europeia para Segurança Alimentar, esqueci o nome da... Do órgão. Do termo aí. É, do órgão. Mas também tem toda uma discussão dessas entidades, da PAM, por exemplo, de não transparência dos dados. Então, por exemplo, eu quis mapear os agrotóxicos que foram encontrados em alimentos com origem do Brasil e essa comissão, ela entrega as informações toda consolidada. Você não consegue desagregar os dados. Por exemplo, eu sei que teve arroz, entre outros, arroz, pera e pimentão que vieram do Brasil e da Argentina, maçã também, e eles tiveram resíduos de agrotóxicos e vários agrotóxicos proibidos aqui. Mas eu não consigo saber qual resíduo em qual alimento, entende? Então, tem toda uma pressão das entidades científicas e da sociedade civil organizada aqui para pedir transparência nos dados. Então, isso é uma coisa que está sendo discutida. outra coisa bacana que está sendo discutida também, a França já decidiu que não vai mais nem produzir, nem estocar e nem vender substâncias que são proibidas aqui. Então, essa é uma decisão da França, independentemente de qualquer outra decisão do conjunto da União Europeia, essa discussão tem crescido também na Alemanha. Então, enfim, na verdade, o monitoramento de resíduos quem faz é cada país da União Europeia separadamente e não há uma sanção quando os resíduos são encontrados. Então, por exemplo, o que acontece é que foi identificado na carga que chegou na União Europeia resíduo de tal substância, essa carga não entra, mas não há uma sanção, entende? Então, não há uma decisão não vamos mais importar porque foi encontrado resíduo. Então, tem uma discussão grande aqui também da, primeiro, da não transparência, segundo, da, digamos assim, de uma não unificação metodológica desse monitoramento e, terceiro, uma pressão que daí tem que ver mesmo com uma discussão de coerência, de dizer, olha, a gente não pode, é no mínimo incoerente que a gente exporte produtos que são proibidos aqui. Essa discussão do double standard está crescendo muito. Eu vejo crescer muito, por exemplo, a PAN, acho que a PAN, que é essa organização Pensadas Action Network, é uma das que mais tem se organizado em torno desse tema. Então, é um tema que tem crescido, acho que isso impacta diretamente a questão do acordo, Mercosul, Mercosul, União Europeia, é uma preocupação, é uma preocupação também mesmo econômica dos produtores agrícolas aqui de dizerem, olha, a gente não pode lidar num plano de igualdade com agricultores que não precisam cumprir o rigor que a gente tem que cumprir. Então, é uma discussão que tem desde um nível muito bacana da solidariedade de dizer, a gente não pode aceitar que o, por exemplo, que os sul-americanos sejam considerados cidadãos segunda classe, então, no plano da solidariedade mesmo, no plano de uma preocupação ambiental e com a saúde humana e, do outro lado, também uma preocupação econômica de achar desleal que se produza no Brasil com um padrão, na Europa com outro e esses produtos vão perder essa diferença de impostos que tem nessas transações comerciais. Eu acho que o que algumas pessoas, alguns detratores dizem é que denunciar isso é um crime de lesa pátria, que isso atende os interesses de agricultores da Europa, etc., porque as pessoas dizem, não, porque o agronegócio enriquece o país. Aí você fez uma, eu aprendi com você que esse pessoal exportador de agronegócio, eles não pagam impostos, eles praticamente não pagam impostos, é isso mesmo? Eu fiquei chocado com isso. Exatamente. Você sabe que, por exemplo, o imposto territorial rural, o recolhimento é inversamente proporcional ao tamanho da propriedade, os pequenos pagam e os grandes não pagam. Enfim, para dar um exemplo, além do que, tem isenção de agrotóxicos no Brasil, isenções totais, isenções parciais, então, o crime de lesa pátria é a gente ter uma Alemanha só em soja no Brasil, isso é crime de lesa pátria, isso é contra o interesse nacional. Enfim, meu trabalho, na verdade, é para poder garantir a nossa saúde, a nossa soberania alimentar, ambiental, etc., ao contrário. E não é o agronegócio que sustenta o Brasil, ao contrário, é a sociedade brasileira que sustenta o agronegócio. É uma falácia enorme a gente achar que o agronegócio sustenta o Brasil, ao contrário, a sociedade brasileira sustenta o agronegócio, porque, se a gente for olhar, por exemplo, para os perdões, para as anistias das dívidas, do setor de cana, do setor de soja, etc., é a sociedade brasileira que está sustentando, é o contrário. Não só estamos sustentando, como estamos tendo ônus na nossa saúde em função desse projeto que atende uma pequena classe, uma pequena, pequeníssima fração da sociedade brasileira. Então, crime de lesa pátria é a fome no Brasil, num país que exporta milhões de toneladas de soja. Isso é crime de lesa pátria, isso é genocídio, isso é infanticídio. A gente ter 20% das pessoas intoxicadas entre 0 e 19 anos, isso, para mim, é infanticídio. Isso sim é lesa pátria, sabe? Você sente, nessa distância, daqui a pouco eu vou terminar, porque você tem dois meninos, não é? A sua espera aí. Sim, você sente, você sente essa distância que a tua voz hoje é ouvida, fora dos meios acadêmicos, que as pessoas te conhecem, que você representa algo importante nessa luta. E, para terminar, você vai voltar para o Brasil? Quais são os seus planos futuros? Tá bom. Sinto que eu tenho sido ouvida cada vez mais no Brasil e fora do Brasil, isso é uma felicidade, porque não é só no ambiente acadêmico, então é muito gostoso você ser um pesquisador que não está falando só com o seu geógrafo e não fala só com o geógrafo. Então, tenho grandes amigos agora que são de outras áreas, médicos e advogados, por exemplo, muito queridos, então, do ponto de vista pessoal, foi um baita presente ter encontrado as pessoas incríveis que eu fui encontrando e que foram fazendo parte da minha vida e que são de fora do meu universo acadêmico, isso é muito enriquecedor, muito bacana. E aqui também, fora do Brasil também, tenho sido super ouvida, eu estou propondo um debate, um debate, um grande debate internacional, eu estou, esse tem sido o meu tema, em torno do marco regulatório internacional para agrotóxicos. Então, a PAN já me convidou para fazer uma grande reunião em janeiro em torno disso, eu acho que a gente tem que, do mesmo jeito como a gente tem o protocolo de Kyoto, a gente tem que ter um protocolo para pesticidas, para agrotóxicos, eu acho que no futuro isso tem que ser banido, mas a gente tem que ter uma equidade, não é possível a gente lidar com padrões tão diferentes de autorização de substâncias e de resíduos. Então, estou sendo ouvida, estou dando muita entrevista, enfim, fora do Brasil também, isso tem sido muito bom, porque é um tema que tem que chegar em todo mundo, a gente tem que ter, como diria o Paulo Freire, a gente só muda com consciência, então esse é o primeiro passo, a gente tem que fazer isso. E eu não volto para o Brasil antes do final do governo Bolsonaro, isso eu tenho certeza absoluta, então, voltar para o Brasil não está nesse meu cenário tão de curto prazo. Bom, eu queria, em nome de todo mundo que aqui só tem manifestado palavras de carinho e admiração por você, te agradecer demais, você tirou uma hora do seu dia com as suas crianças, que seja bem-vinda à sua biografia, que eu modestamente já intitulei de A Geografia de Mim Mesmo, ela vira. Ótimo, obrigada. Bom, enquanto você não volta para o Brasil, a gente te admira de longe, lê o que você escreve de longe, e olha, muito, muito, muito obrigado, somos todos grandes admiradores seus, Larissa, muito obrigado mesmo. Eu que te agradeço, querido, você, eu sou grande admiradora sua também, muito, muito obrigado. Muito obrigado. Um beijo, tchau, bom dia. Bom dia. Tchau,